Quando eu era rapaz Eu só te tive o gosto de pescar Comprei cana e anzol Minhoca tinha para dar Oito chernos, dez fanecas Um robalo de cem quilos Tartarugas, navalheiras E um par de crocodilos Oito chernos, dez fanecas Um robalo de cem quilos Tartarugas, navalheiras E um par de crocodilos Eu também já fui assim Mentiroso Também já fui assim Mentiroso Eu também já fui assim Mentiroso Mentiroso Eu também já fui assim Mentiroso Também já fui assim Mentiroso Eu também já fui assim Mentiroso Mentiroso, mentiroso De pesca já eu sabia, decidi então caçar Saio de espingarda às costas, sempre pronto a disparar 15 rolas, 10 pardejos e ainda um javali 7 porcos, 4 vacas, com estas já vos menti 15 rolas, 10 pardejos e ainda um javali 7 porcos, 4 vacas, com estas já vos menti Eu também já fui assim Mentiroso, também já fui assim Mentiroso, também já fui assim Mentiroso, mentiroso, mentiroso Também já fui assim Mentiroso, também já fui assim Mentiroso, também já fui assim Mentiroso, mentiroso Mentiroso De todos que conheci, era o melhor mentiroso Mentira após mentira, acabei por ser famoso Porque a caminho de casa, para disfarçar a batota Caçava a carne no talho, pescava o peixe na lota Eu também já fui assim Mentiroso, mentiroso Mentiroso, também já fui assim Mentiroso, mentiroso Mentiroso, mentiroso Eu também já fui assim Mentiroso, também já fui assim Mentiroso, também já fui assim Mentiroso, mentiroso, mentiroso Eu também já fui assim, mentiroso Também já fui assim, mentiroso Eu também já fui assim, mentiroso Mentiroso, mentiroso Mentiroso, mentiroso